Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, a gente está de volta aqui com a nossa série das organizações criminosas do GTA V pra lotar isso aqui de Muamba, pra lotar meu armazém, e hoje eu estou com o Dinata pra fazer isso aí, fala aí Dinata E aí DJ, e aí galera E aí, olha só, então vamos começar fazendo aqui a situação, né Ó, seguro serve, registre como chefe, muito bom Beleza, virei chefe É, agora eu vou te chamar pro organizador Eu sou o chefe agora dos piratas, claro É, vamos lá Então tá associados Pronto, amigos, vai Muito bom, aproveitar a gerenciar e vamos mudar o estilo Porque ontem, quando eu estava gravando com o Didi, eu joguei de guerrilheiro cubano, entendeu Agora vai ser outro tipo de bandido Ó Eu quero um negócio mais chique dessa vez Caraca, cowboy ali É, tem uns cowboy Ó, tem várias coisas aqui Gostei desse aqui, ó, oligarca dos negócios É, isso aí, é Olha aí Você tá com o terninho aí Pô, tá mais decente, né Dinata, olha só Olha pra mim, vira pra mim, vira pra mim Aí, ficou melhor Essa aqui, tá até parecendo decente teu boneco, Dinata É, agora ficou bonitinho Aí, ó Caralho Então vamos começar a brincadeira que a gente tem muita muamba pra roubar Deixa eu entrar aqui no meu computador pra ver qual que vai ser a mutreta do dia Olha, tu sentou ali, ó, de braço cruzado, Mariano É, aí vai ter uns vagabundo a gente no saco aí, Didi Mas tem poucos Vamos lá Mapa de depósito Vamos aqui no meu depósito, ó Você não tá vendo isso que eu tô vendo não, né? Não Ó, materiais animais O que isso quer dizer, eu não sei Mas vamos lá É, deve ser Aquelas paradas veterinárias Remédios, sei lá Pode ser, vamos lá Vamos lá, colete o carregamento Vamos sair daqui Bora De piramóvel ou vai de helicóptero? Piramóvel, piramóvel Mas a gente pega o piramóvel tunado aqui, ó É, descer Não, sai com o veículo A gente pega o insurgent Você desceu, desceu junto, né? Ah, é Desceu junto Muito bem Aquele negócio, Dinata Viu vagabundo é bala Beleza Ô Deus, você tá ligado que aqueles veículos que saíram blindados O vidro deles são mais fortes, mais resistentes à bala Ah, interessante Sabia não É O carro tá ali O assistente Ah, voando Ah, não, não, não Falou que tem que ir no ponto Não mata não Deixa o cara quieto aí Não, não A gente tem que ir pro ponto Vem aqui, Dinata, ó Bora Pilota que eu vou na metralhadora Ah, tá com o insurgent de metralhadora Aí sim Não, DJ Acho que eu tenho que entrar primeiro E você tem que ir atrás, né? Tá, tá Então vai Eu achei que segurar o triângulo funcionava Vai Aí Boa Muito bem Vamos lá Onde é que tá isso? Deixa eu olhar no mapa Parece que tá dentro da cidade Não, não, não É fora, é fora É fora? Aham Ele tá na rodovia, né? É na rodovia, é Mas falou que o avião vai entregar, entendeu? Ah, então deve ser lá um... Ah, mas eu vou te falar que era bom a gente ter mais gente com a gente aqui Tu vai ver porquê, vamos lá Porque as vezes, tipo assim, nós dois a gente só consegue pegar duas caixas Ah, entendi isso Quando a gente jogou da outra vez, eu chamei dois caras da sessão Deixa eu ver se eu vou chamar mais caras da sessão Ah, eu não posso enquanto a gente tá na missão Deixa eu acabar a missão e eu chamo mais gente aí Mais gente, mais carga pega, mais lucro Na verdade o máximo são três caixas de cada vez, entendeu? Ah Mas tem vezes que não é cada um que pega uma caixa As vezes é um veículo e já tem tudo lá e é só carregar Então eu não sei como é que vai ser Será que em algumas missões aquele caminhão que saiu lá deve ser pra isso? Pra levar mais carga? Aquele caminhão merda? É Ah, não sei É, deve ser porque eu não tenho utilidade nenhuma Não abre, não faz nada Mas eu acho que é, deve ser em alguma missão Pra pegar uma maior quantidade de carga Colocar nele E ele ser mais forte que aquele mule Nada é mais forte do que o piramóvel É É Piramóvel bicho Cuidado aí, rapaz Tá bom que esse aqui tem torreta, né? Uhum A gente vai ficar ali e aí vai cair do céu o nosso... Que isso, tá tocando aí? É O despertador Ah, é aqui, hein? Aí, ó Aí, ó Acabei de ter a notícia que o vendedor vai estar a sua localização em breve Eles vão precisar de um sinalizador seu pra identificar o local da entrega Então eu tenho que... Tem que ajudar o sinalizador É Cadê? Deixa eu pegar aqui Ah, eu ganhei esse sinalizador Novidade, ó É, aqui, amor Nossa, eu nunca tinha ouvido esse item Pronto Ah, isso, isso Jogar um lá também Mas espera as caixas aterrizarem, beleza Prepara as armas que pode ter mercenário Pode aparecer de tudo aí Beleza Cadê a carga? Demora pra vir essas cargas aí? Não sei, eu nunca fiz essa missão Aí, aí Aí, chegou Caraca, rapidão Ó, caí nas caixas Cadê? Nossa, tá caindo muito aqui, aqui, ó Aquele negócio São três caixas, tá vendo? A gente vai ter que ver se a gente consegue carregar tudo É, peguei uma aqui Peguei também Porque a gente precisa pegar a terceira caixa, Dinato É, parece... Ó, tem o filho da puta ali em cima O cara vai roubar da gente? Nossa, tá lá na frente Tá aqui em cima O vagabundo vai roubar da gente? Ele tá parado ali Ele só quer... Eu queria chamar pro time, pô Eu não posso carregar, tá vendo? Ah, eu também não consigo carregar Entra no carro e vê se tu consegue pegar Eu queria chamar esse cara aqui Aí dá pra chamar aqui, ó Eu não posso contratar Já tá fechado na missão Você não consegue, não? É, pra mim contratar eu vou ter que... Não, 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 Dinata É... A gente não pode, a gente não pode Então deixa essa caixa aí Entra aí Deixa essa caixa aí A gente vai no depósito e volta Se a gente ainda tiver aí Vai lá, vai lá O cara queria entrar? Tá doido Depois eu chamo ele aí Mas não vai dar pra gente levar essa caixa, infelizmente É, realmente Tem que ter pelo menos três pessoas pra poder carregar tudo Senão dá merda É, se tivesse um veículo Como eu disse, né De carga Talvez Não sei se é a sua opção de guardar e pegar mais Ah, vamos ver eu me entregar lá e... É no galpão ou... Ah, o cara destruiu o carregamento que a gente fez O idiota aí Então tá bom Vamos levar duas só e ver como é que vai ser Nossa O que é aquilo? Sei lá Não sei se foi carro de polícia que se jogou Não, não Foi play É lá no AP? Não, é num depósito Tem lugar diferente Ah, num depósito Vamos ver O que vai rolar Pois é Pois é É, essas caixas deveriam ser... Ah, apesar que é sessão pública também, né O que que tem? Tem uma parada só pra gente Mas como é sessão pública, não... Não é, infelizmente O dia, né, não dá O vagabundo é ali, é Tem Deixa que a gente não enche um saco Era pra subir ele, mas tá, vai, dá pra ir direto, vai Ah, cara... Tá, tá tentando explodir Quem foi o idiota? Ele se matou Retardado Caraca, abriu as portas tudo do... Do piramóvel aqui Tá tentando explodir Quem? O cara Desce da frente aí Mete bala em todo mundo Ué, bugou Bugou, não tá atirando? Não tá, o cara tá teleportando Nossa, tá no... Tá lagadão ele Toma cuidado O cara tá muito lagado Tá tentando explodir Bom, a gente tá próximo do... Do... Galpão aqui Cara, de onde tá saindo essas bombas, cara? É, mas o cara tá lagadão Tá muito lagado Não dá pra ver, tá muito lagado Nossa, eu vou ter que despistar Matei, eu matei ele Beleza, eu vou ter que despistar com isso É, vai, vai ter Se toca algum cara Nossa, olha só os... Tá vendo os carros, Rodrigo? Tô, cara Que loucura é essa? Tá vendo tudo Ó, aqui acho que tem um lugarzinho que tá pra... Isso, toca aí, ó No buraco Tá pra... É o pinote aqui Apesar que aqui não é tão mais... Não, não, não Vai mais pra trás ali Vai mais pra trás Aqui é aqui atrás Embaixo da ponte Acho que dá É, então Deixa eu ver aqui Ó, o cara tá tentando vir aqui, ó Olha ele ali, olha ele ali, ó Não tem problema Acho que não estou só Aí, aí Boa, vai lá Imagina numa sessão cheia Olha a merda Cara, pra fazer isso aqui é... Tem que... Foi, ó Tem muita paciência Entregamos Dinatinho entregou o carregamento de Moamba Ó Ó O nosso valor da Moamba vai estar em 200 mil O que foram esses carregamentos animais que a gente pegou aqui? O que o Ron tá querendo? Eu acho que é algum remédio, vacina, sei lá Coisas... Ah, não É roupa, ó Animal é pele Pele de animal Tá vendo ali em cima? As caixas Ah, maneiro Maneiríssimo Ah, aqui embaixo também Tá vendo um... Não, isso aqui é arte É um bagulho de arte Já enchemos aqui, ó Duas... Duas fileiras já Com Moamba É, o negócio tá crescendo O negócio tá crescendo Vamos ver Aquele laptop A gente precisa contratar mais gente Senão vai ficar ruim aqui É Ó, a gente tá aqui Pode vender Dá pra vender por 200 mil já Moamba que tá aí, entendeu? Caraca Ah, e quando você vende tudo Você tem que entregar o que você vende, tá ligado? Mas eu não quero vender Eu quero primeiro lotar essa porra aqui de Moamba Depois a gente vai vender um bagulho doido É, depois a gente vai vender um bagulho doido Vamos sair daqui E vamos voltar lá pro Maze Bank E continuar nossa aventura aqui Pra fazer uma missão Contratar mais um, Dejito É, eu vou... Aqui, o carro tá aqui fora Não, vamos contratar mais idiotas aqui Calma aí É Contratar associados Oferecer a próximos Pronto Aí mais um entrou Eu tenho que pedir outro Esse aqui já tá no meio Então eu solicito Pode se trazer pra tu Tá, os caras já entraram agora Beleza Solicitar E aí pro pessoal aqui Que é o Piramóvel Piramóvel bom Tunado Brabo Ah, o outro Pode sair a limusine Também Ah, mas a limusine tem que pedir pra Pegasus e tal Vem Agora eu quero ver se tem Se tem essas peles aí no meu É, lá dentro Lá dentro, né? No escritório, né? No escritório, vamos ver Ah, o escritório aqui Maze Bank Bora Partiu Que agora precisa Tá vendo? Só nós dois não deu pra pegar tudo, né? É, ficou faltando uma caixa Uhum É, até quantos players? Na organização? Quatro Quatro? É o chefe mais três Quero saber do DLC de terça-feira Porra Porra Aquilo ali, meu Deus, cara Vai ser muito foda Pô, tem aqueles Aquelas caminhonetes da Daquelas competição Baja É, tô ligado Tá ligado? Aham Foda aquilo ali Provavelmente vai ter aqueles ralisão Vem lá, entra aí Você consegue entrar direto? Não, acho que se você subir Não entra Não deu a opção aqui não Aí David Jones RJ Combinou para o seu escritório Yeah Ó, galera Bom de maluco Ó Vamos ver, cara Deixa eu ver se tem Peles Deve tá Lá no quarto, né? Sei lá Às vezes fica tudo jogado Tá aqui, ó Tá aqui, DJ Onde, onde? Em cima da cama Eu acho, né? No quarto, isso? Isso, no quarto Cadê? Eu acho que é Não sei se você tava aqui já Mas tá parecendo muito Não, tava não Tava não É Tem outro negócio ali É um chifre Chifre? É um chifre, pô De... Pra vender Marfim de elefante Caralho É, moleque O tráfico tá sinistro É, rapaz Ele parece, sei lá Um casaco Como é que é? Isso aqui parece, sei lá Um... Não, um casaco Ah, parece um tapete, sei lá É, um tapete Bom, beleza Vambora Vambora que eu quero mais Que eu sou guloso Fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro, é Honesto, tá ligado? É, né? Eu sou o único honesto Desses piratas Quero só fazer um roubo honesto aqui Vocês tudo... Ó, já tá em três minutos Ó, agora mais pedra preciosa Ih, tem que esperar? Esperar pra próxima? Fala, senta aqui na cadeira Não vai aparecer aqui não Treze segundos pra liberar Não sabia aqui Aqui tinha isso não Vamos lá Pô, é mó complicado pra Fazer isso ainda A Rockstar fica botando segundos É, cara Pô Vamos lá Pedra preciosa Vamos que vamos Vamos coletar o carregamento De pedra preciosa Vambora Vamos lá Vamos descer Todos saem É, pelo jeito Isso aqui vai ter segurança, né? Não sei, por quê? É, pedras preciosas Provavelmente vai ter Alguma segurança É, não sei Não, que às vezes Alguém já roubou, entendeu? Tipo, no caso lá Do bagulho de animal Os caras já tinham roubado Só entregaram pra gente Ah, era só colher então Obrigado Bora lá Pira móvel tá aqui Ah, cara Tem gente atirando Tem gente atirando Também, entra aí Mata ele Aí, mata esse idiota Aí Ô, cara Tá ruim Aí, morreu Ah, cara Um imbecil me matou Cara Pé da puta Peraí, Dejano Tu nasceu aí Eu já Vem, vem logo aqui Eu nasci com um cara aqui Vem Eu tô aqui atrás Vem pra cá Vem pegar a gente aqui Que dessa vez Tá em movimento A caixa Ah não, tá não Peraí Que eu não tô te vendo No mapa Claro que tá Ô, de nata Ah, o cara me matou Ponto azul Que nem você aí Tá, foda-se Eu vou solicitar meu veículo pessoal Que você deve Renascer aqui do lado É, eu nasci aqui embaixo Ah, eu tô perto Puta que pariu Tá, rouba o carro Ok, vai, foda-se Então pede o seu Porque o meu Eu tô perto do meu Eu vou ter que lá subir Vamos nesse aqui? É, vai O cara já roubou ele Tá Bora Cuidado que o cara Esse carro devagar aqui Esse cara pegar um Carro mais rápido Deu Vamos lá Tem alguém Tentando explodir Não, mas foi longe Da gente Ah, é o outro Ah, tá perdido Tá perdido Mais notícia Alguém falou demais Nossos bens estão agora No veículo Sendo vigiados No depósito da polícia É, tá falando? É, tá Tem que ir com a tira Vamos Eita Caralho Boteu com tudo aí Tá meio bugadinho Para Para Tem que parar Tem que parar Tem que parar Hum, a gente vai ter que Vamos ter que furar geral É Eu não sei o que fazer Bora? Calma aí Dá pra entrar aqui não, né? Não tem porque a gente brigar com a polícia Aqui, DJ Não é aqui pela Pela esquerda Não, não, tá aqui Tá aqui o negócio Já achei Ah lá, já chamou a atenção da polícia Já, já, já É aqui O negócio tá aqui Vai, mata geral Tá o caminhão aqui Tá vendo, caminhão? Ah, sim, sim Eu vou plantar essa meada Vambora Pior que o cara Passar pra te pegar Não, não precisa não Eu tô pegando outro carro aqui Na verdade eu vou pegar o piramóvel Vai indo pro final Não, não deu pra sair O cara atira de mim Tem mais dois na sessão Tem mais dois caras na sessão Tem mais um monte de gente na sessão Quem entrou que tá vindo pra cima da gente Vamo lá Os idiotas destruíram o nosso carro Muito bom, hein? Parabéns seus merda Aqui o nome tá anotado Se for do comando Vai ser quicado E tá banido pra sempre da minha lista Bom, de qualquer jeito É É aquele negócio, né? O povo é muito babaca no GTA Online Não deixa ninguém fazer porra nenhuma e tal Então Não vai dar mais pra gente jogar Hoje, agora Ainda mais na sessão Já tá cheia de gente Porque tem muita gente idiota Ainda mais essas criancinhas Que ficam Não deixando os outros jogarem Então Tentar amanhã de manhã A gente tenta, né? Que de manhã é mais tranquilo Mais calmo E aí a gente A gente brinca mais Com esse negócio da mamba aí Então, galera Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Seus sete vídeos ou mais Eu tô tentando fazer os vídeos Sobre organização criminosa Mas é muito complicado Porque, sabe Cês tão vendo, né? Então é isso aí Clica no gostei Comenta aqui embaixo Galera Até a próxima Mais jogo, mais vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho